A coluna no seu quadrado de hoje vai mostrar um lugar místico, religioso, que atrai gente de todo o Brasil e até de outros países. É o Vale do Amanhecer. Fé, orações. O grande e divino mestre, Olor. Música, união, a busca pelo equilíbrio espiritual. Eu me sinto assim, renovada, dia a dia, minuto a minuto. Antes dos meus fardos, eu sei que são pesados, mas depois que eu estou na doutrina, eles são muito leves. Vale do Amanhecer, área rural de Planaltina. Hoje um bairro com quase 30 mil habitantes. O Vale do Amanhecer fica a 45 quilômetros do centro de Brasília. Para chegar, basta pegar a BR-020 e, antes da entrada de Planaltina, virar na DF-230. Neste balão, vire à direita na DF-130. Pouco depois está o portal de entrada. Música, um bairro com 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 um bairro. Aqui encontramos fiéis da doutrina do Vale do Amanhecer. E foi pela crença que o bairro foi criado há 45 anos por Neiva Chaves Elaia, ou tia Neiva. Viúva, católica, caminhoneira. Que há 55 anos, quando tinha 32 anos de idade, começou a ter visões de espíritos. Os seguidores dizem que foi então que ela recebeu a orientação de criar a nova doutrina E criou, mas não conseguiu ver o vale hoje Morreu há 29 anos O templo-mãe é o grande lugar das orações Fica logo na entrada E não é só ele que chama a atenção não As roupas dos fiéis também E para cada adereço, um significado Os coletes brancos, cheios de broches, por exemplo, são para proteger Caminhando por aqui, nem parece que estamos no Distrito Federal Mas sim, tudo isso, essa cultura toda, é dentro do quadrado Voltando ao templo Do lado de fora, muitas orações para purificar o ambiente Lá dentro, orações também Mas são pedidos, agradecimentos O templo é pra nós O templo é pra nós, que soube dessa doutrina É uma grande casa de missão, de oração, de muita força espiritual Um dos principais preceitos da doutrina é a liberdade Os seguidores vêm ao templo quando podem E participam dos trabalhos, rituais e orações Com os quais se sentem mais à vontade Nós temos uma missão, então a gente vem trabalhar tranquilo Trabalha até a hora que quiser Os elementos da natureza são muito importantes para a doutrina do amanhecer Tanto que em 1975, Tia Neiva fez questão de criar este lago artificial Para que muitos rituais e orações pudessem ser feitos aqui ao ar livre Hoje são quase 200 mil seguidores e mais de 600 templos no Brasil E também nos Estados Unidos, Portugal e Bolívia Mas é pra cá, no Vale, em Planaltina, que os fiéis querem vir Luizabete e o filho Fabiano são de Gurupi, no interior de Tocantins A cidade tem um tempo da doutrina Ainda assim, todos os anos, eles viajam 742 quilômetros Aqui é a sede da doutrina Aqui é onde a fundadora fez tudo isso A gente participando dos trabalhos Onde ela passou, onde ela pisou É como se a gente estivesse vendo ela aqui Como se ela estivesse aqui junto com a gente Participando dos trabalhos Ana Maria conheceu a doutrina na Bolívia Desde 2010 vem pra cá E hoje passa quase metade do ano aqui É um mundo, dentro do nosso mundo físico É um mundo Que é tão lindo entender esse mundo E a gente não sabe mais disso, é impossível O templo atrai turistas E o bairro cresceu ao redor dele Tem pousadas, restaurantes E mesmo assim, quem não tem dinheiro para gastar com hospedagem Não fica na mão Os cuidadores do templo oferecem abrigo De graça Agora nós estamos recebendo gente Que é gurupi Que não tinha onde ficar Nós levamos lá para a recepção Todos os dias, em média 400 pessoas Passam pelo vale E quem é daqui garante O turista é sempre bem-vindo E essas pessoas vêm aqui descomprometido Sem ter que entrar na doutrina Sem ter que mudar de religião Nós temos um grupo muito grande recepcionista Treinado Que fez curso pra isso Que tem carisma pra falar dessa doutrina E nós estamos muito felizes aqui no Vale do Amanhecer Pra falar dessa doutrina Desses rituais Que todos eles são direcionados ao povo A uma história espiritual Que todos os dias estão Pra falar dessa doutrina Ouelle do Amanhecer Que todo é bonito Legenda Adriana Zanotto